Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Denis Xavier, diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil, trazendo para vocês mais uma carta semanal, a carta dessa semana, eu vou dizer, trabalhada na polêmica. A gente começa com um podcast com Rafael Lima, que vocês já conhecem de outros carnavais, é um grande parceiro do Instituto Mises Brasil, falando sobre libertarianismo e política. Interessante que, mesmo dentro do núcleo mais duro conceitual do libertarianismo, há alguns debates interessantes, do tipo, qual deve ser a postura de um libertário diante do modelo concreto da política que se coloca diante de nós? Um libertário deve votar, por exemplo, ou deve se abster? Um libertário deve apoiar um político, um candidato a cargo político que defenda algumas ideias mais próximas daquelas do libertarianismo? Ou ele deve se afastar completamente desta concretude do mundo político, tal como conhecemos hoje? Então, Rafael Lima, que é dono, salvo engano, do canal, do maior canal do mundo, do YouTube, na divulgação de pensamento libertário. Então, conhece bem do risco riscado e vale a pena acompanhar esse bate-papo lá no podcast com o Rafael Lima. Depois, nós trouxemos para essa carta semanal um nome que ficou aí envolto numa série de polêmicas nas redes sociais por conta de uma tentativa... É até estranho falar isso, assim, o mundo é um negócio maluco. Uma tentativa de cancelá-lo. Roberto Campos. Aí você diz assim, de onde é que veio essa tentativa de cancelar Roberto Campos? Bom, não vou repercutir isso daqui, mas é alguma coisa ali tipo meio social-democrata, mas certamente não de liberais. É isso, né? Um liberal, liberal estrito-senso, um libertário. Cancelar Roberto Campos, na pior das hipóteses, mesmo que nós discordemos pontualmente de alguma tese ou de alguma postura do homem histórico Roberto Campos, na pior das hipóteses a gente deve a ele o máximo respeito. Por tudo o que fez pelo país, pelo modo como se empenhou na luta por teses e ações liberais. Então, eu acho que antes de nos esforçarmos, né? Numa tentativa boba, infantil, Ivan, obviamente, que é uma tentativa que não dá em nada, né? Roberto Campos é um sujeito incancelável. Talvez a gente tenha que se olhar um pouquinho no espelho e falar assim, bom, antes de tentar cancelar, apagar a história ou criticar a história de um homem dessa envergadura, deixa eu olhar aqui no espelho e ver o que eu fiz da minha vida, o que eu fiz pelo movimento, pelas liberdades individuais, talvez seja uma coisa interessante e honesta a se fazer. Então, para a gente celebrar a extraordinária memória de Roberto Campos, nós estamos indicando duas leituras legais. A primeira de um artigo, verbetes de um dicionário, um artigo do próprio Roberto Campos, e depois um livro, que é organizado por um amigo, o embaixador Paulo Roberto de Almeida, o livro A Constituição contra o Brasil, da LVM Editora, não poderia deixar de ser, maior editora do Brasil, da assim chamada nova direita, né? Conservadores, liberais, libertários, que publicou esse livro, que reúne artigos do Roberto Campos. Então, eu acho que uma das coisas interessantes nesse momento em que se evoca uma certa paixão irracional a respeito desse nome, é que a gente tem a modéstia, a humildade de nos voltarmos aos textos escritos por ele, para que a gente possa entender melhor, antes de sair por aí de orelhada, falando sobre aquilo que a gente efetivamente não conhece. Bom, por fim, mas não menos importante, eu gostaria de registrar aqui, que nós temos lá aquela parceria muito legal com a vista direita, a vista direita que tem lá a loja do Mises Brasil, com camisetas libertárias, né? Com aquelas camisetas bem legais e estilosas, que os verdadeiros liberais e libertários, que jamais falariam besteiras sobre do Roberto Campos, gostam muito de usar. Então, fica aí a sugestão para vocês, pessoal, mais uma vez, foi um baita prazer e a gente se encontra nas próximas semanas. Um forte abraço e tchau, tchau!